Fala, moços do YouTube! Beleza? RailBarnShare aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo aqui, trazer mais um pouquinho de Outbound. Bom, nesse vídeo eu vou querer trazer umas coisas que eu não fiz no jogo, umas coisinhas adicionais que tem. Entre eles, alguns que já apareceu aí na thumb, que é a mudança do terceiro portal, o mundo de gelo. Também vai ter o modo ruim, por exemplo, do lado do lore. O lado ruim. Mas vamos lá, sem enrolação. Vamos lá! Vamos lá! É, normal aqui, né? Bom, vou acelerar um pouco até... Espero que aconteça alguma coisa. Ó, talvez você queira pegar seu suéter antes de irmos. Ele deve estar no seu guarda-roupa. Tá, não vamos querer. Você não está pensando em sair de pijamas, tá? Sua casa, suas regras. O que quer que queira fazer, eu estarei lá por você. Tá, normal. Vamos acelerar um pouquinho, tá? Aqui, agora tem outra coisa. Você pode pegar... Se você pegar o banquete de viking e pegar o lixo, você tem duas opções de coisa para dar para o Baron. Vocês vão ver, ó. Peguei o lixo. Agora, olha. Alimentar o Baron com o banquete de viking ou com o lixo? Podemos alimentar com o lixo ou banquete. Vamos alimentar com o lixo. A gente desliza até a tigela de Baron fazendo um triste barulho molhado. Ei, isso é bem cruel, Lore. Eu não esperava isso de você. Ele foi embora, nem comeu. A gosma nojenta brilha dentro da tigela. A gente pode... A gente vai embora. Tem uma coisa para fazer. A gente pode não querer pegar o machado. A gente joga sem o machado. Jogar alguma coisa fora. Lixo ou banquete de viking? Jogou banquete de viking. Banquete de viking cai na embalagem da lata de lixo. Um pequeno pedacinho de carne em forma de machado gruda na lata. Por que você faria isso? Ficou tão ruim assim? Você não é assim. Não pode ser. Tá. E agora tem bem a parte. Nossa, travando. Agora vem uma coisa. Olha. Ei, Lore. Sim. Sim. Você está me assustando. Está tudo bem? Claro. Ó. Por que a pergunta? Vocês viram? E ó. Ó a janela. Ó a janela. Nada não. Ó a janela aqui. Tá uns coisas roxas. Tá roxo. Ele foi embora sem a gente. Ele foi embora sem a gente. Ele está estranhando a gente já. Vamos dar uma olhada na cozinha só para ter certeza que não tem nada, né? Não quer ligar. Uma coisa que eu não posso ficar explorando muito. Para fazer outra parte lá. Porque é uma outra coisa que eu quero fazer aqui. Ó. Aqui outra coisa que acontece que no quarto do nosso pai sai uma luz roxa. Será isso? Nunca saberemos, talvez. Ou talvez saberemos quando o jogo lançar. A porta fecha. A porta não abriu. Quem sabe abriu. A piadinha continua. Aqui é só que eles são... É. Eles são estadunidenses. E eles fazem menes BRs. São gringos que fazem menes BRs. Voltaram a dormir? Sim. Ei amigo. Eu sei que as coisas... Tá. Não se preocupe com hoje. Uma pedrinha no caminho não é um problema. Eu vou sempre estar com você. Sempre ao seu lado. Nós vamos sair, tá? Tá. Agora as coisas. Vamos dar uma acelerada. Ok. O que eu estava... O que eu estava pensando? É o arrependimento agora. Hum. A comida de cachorro da marca banquete de viking fica brilhando no fundo da lata de lixo. Ah, aqui é outra coisa. A coleira do Baron está rasgada em pedaços. Sangue por sangue. Olha. Assim é o arrependimento agora. Bicho ruim atacado. Então... Se o deserto mudou agora, a frase não me era, ainda não acho velho. Pijama, joga aqui uma coisa, por causa de um ter pegado o machado, agora a gente está usando um graveto para bater. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não tô mexendo com coisa pra ver de parece Aham, fechou Normal Que trabalho mais mal feito nesse aqui Eu esperava mais de você, irmão Irmão, que irmão, quem será esse irmão? Hora de limpar essa bagunça Essa frase eu não sei se vai mudar Se mudar eu coloco alguma coisa aí Eu não sei se vai mudar Eu não sei se vai mudar Tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui Tem essa coisa aqui Tem uma jarra de pepinos vermelhos Pepino é nojento Cara, não Se eu quiser achar que pepino é nojento, é Uma jarra de pepinos está na prateleira Agora não dá pra fazer nada Ó, um pequeno teclado está preso na mesa Né, tecladinho normal Marotagem dos puzzles Bom, ó Vamos ler o que está escrito aqui O dispositivo começa a ver O texto aparece rapidamente Os quatro soldados, tá Ó, se você acha que não consegue competir E prefere descansar o resto do dia Você poderia nos dar sete uns E seguir no seu caminho Eu tentei Eu pensei Sete, um Será que é pra colocar sete vezes o número um? Eu tentei Mas eu tentei Isso aqui não foi E eu achei que estava Era pra resolver o puzzle Só que esses dias eu estava vendo um vídeo Ó Esse dia eu estava vendo um vídeo E eu acho que eu entendi o que aconteceu Eu acho que eu coloquei o no Com a quantidade errada Porque, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Passou Eu fiquei um tempão resolvendo esse puzzle Só sete uns Eu tentei isso Mas eu acho que eu só coloquei seis uns Vamos continuar aqui, né Tá, livro Ele não precisa de você Ninguém precisa Não De novo não Hora disso acabar Só me deixa em paz Ou o que? Ou Nada, eu acho Puxou a gente Puxou a gente É isso Não resista E olha o que está acontecendo Não sei se você se lembra Mas Quando acontecia isso Era Porque ele era uma luz amarela Só que agora Está brilhando uma luz roxa Pare Você não pode fazer isso Eu posso sim Você não manda em mim Forma o coração Então E olha o que está acontecendo Então é isso Só lembrando Earthbound vai sair dia 28 Dia 27 ou 28 Quem quiser Dar de presente pra mim Eu aceito Eu aceito Vou agradecer Posso fazer um videozinho Agradecer a pessoa Bom então é isso Até o próximo video e falou